Oi, daqui bem? Oi, Craft, como é que você tá? Tudo bem com você? Ah, tô bom, essa aula é chata, né? Ah, não tá tão chato assim? Até que eu, que a gente deve estar até dormindo aqui, pelo amor de Deus. Mas, ô, ô, Craft, falar um negócio pra você. Hum, o que foi? Você tá me devendo um encontro, né? A gente ia sair pra comer e você não saiu comigo até agora. Ah, o encontro, é verdade. É que eu fico meio tímida quando você me chama pra sair só nós dois. Não, mas vamos, 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 que tal? O que você quer comer? Eu gosto de comidas mais caseiras. É, tipo miojo? Não, não, não só miojo. Hum, talvez uma lasanha, ou talvez um pefezinho, tipo bife e batata. Caraca, tu gosta de comer mesmo, hein? Que tal se eu fizer algo pra gente comer hoje, então, hein? Aí você vai lá comigo? Ah, você sabe cozinhar? Sério? Que legal. É, claro que eu sei. Deixa que o cachorrão aqui cozinha pra gente algo bem gostoso, que tal? Ah, eu achei isso uma ótima ideia. Eu tô muito animada. Então, ó, hoje à noite eu te espero lá em sete horas. Eu vou indo no banheiro agora, tá? É, tá bom, Craft, vai lá. Ferrou a catnap. Ah, que foi, doidei. Eu falei pra Craft que eu ia cozinhar, eu não sei cozinhar nada, eu não sei nem fazer um ovo frito, mano. E aí, o que tu vai fazer, então? Rapaz, sei lá, eu vou ter que procurar no Google como fazer receita, mas eu não sei fazer nada. Eu não sei nem, sei lá, ferver um óleo, ferver uma água. Eu sou péssimo. Se ferrou, se ferrou. Eu peço tudo no iFood. Eu acho que vocês estão falando de comida, me deu uma fome. Pig, me salva, Pig, por favor. Já venha comer tudo. O que foi, Doggy Day? Você tá querendo alguém pra comer junto? Não, então, eu convidei a Craft, mas eu não sei cozinhar nada. Você me ajuda, né? Você sabe cozinhar tudo. Eu sou muito bom em cozinhar, mas geralmente eu como a comida. Não tem problema. A gente faz pra sobrar e você come e eu faço o resto pra ela. Tá legal. Você vai ficar me devendo, tipo, umas 10 coxinhas de frango. Não tem problema, eu pago tudo. Então tá, piscina hoje é tarde. Pode ser que eu chamei ela pra jantar às 7 horas. Você quer que eu te ensine a cozinhar em, tipo, duas horas? É tipo isso. Então tá bom. Deu pra parar de fazer barulho aí? Eu tô com fome aqui, quer dizer, eu tô com sono aqui. Eu quero dormir. Ah, dorme aí, dorme aí, dorme aí, que a gente tem horário. Já acabou a aula. Vambora, Pig, vambora. Eu quero que eu perder logo. Mete o pé, vai, mete o pé, vai. Bora, Pig, me ensina a fazer as coisas. E pelo amor de Deus, que o tempo tá correndo, eu não sei fazer nada. Só sei lavar a doce. Mas o que exatamente você quer aprender? Eu não sei. Algo que você já gostou, esse prático de fazer. Ah, talvez um amelete ou um bolo. Hum, bolo. Permit, churrasco. Churrasco, tá. Talvez um feijãozinho ou uma costelinha assada. Feijão demora muito. Podemos fazer bisteca assada, cebola caramelizada. Ai, qualquer coisa, bora, guria. A gente tem menos de duas horas pra me ensinar. Você sabe a comida favorita da pessoa que você vai sair? Eu esqueci quem é. É a craft, mas eu não sei o que ela gosta, não. Ela falou que ela gostava de comida caseira. Sei lá o que isso quer dizer. É comida caseira que você fez em casa. Ah, ela falou que o tal do PF lá. Polícia Federal, acho que é. Não, o PF é prato feito. Geralmente é batata frita, é uma carnezinha. Ah, tá. Arroz, feijão, salada. Ah, tô entendendo. Pode ser essas coisas aí, então. Vai, você me ensina aí. A gente pode começar pela carne, então. Tá bom, vai. O que que tem que pegar? Carne. Ó, uma carnezinha. Essa carne parece tão suculenta. Eu poderia comer ela assim mesmo. É a gelada, tá congelada isso aqui. Deixa eu botar aqui na tábua. Você vai cortar ela? Eu não sei cortar, você me ensina? Como é que faz? Primeiro você pega a carne e a faca. Aí você corta. Ah, simples. É, olha, eu fiz a môndega. Ah, dá pra virar a môndega, tá? Achei que você ia fazer só um bifezão mesmo. Pode ser também, mas você pediu pra cortar a carne. Eu sei lá, tu que tá me ensinando. Então pega o teu bife, é a sua vez de cortar a carne. Ah, deixa eu ver aqui do outro lado. Vai, como é que é? Tô segurando direito aqui a faca? Mais ou menos, você tem que segurar meio que assim, sabe? Ah, tá, mas assim. Aham. Exato. E agora? Você tem que vir um pouco pra trás e cortar. Ah, foi? Isso é boa mesmo, hein? Faz o que com isso aqui agora? Nada, porque a gente ia fazer bife e você fez a môndega de novo. É verdade, né? Tem que pegar outra carne, então? Tá estragando a comida, eu vou comer isso aqui depois. Desculpa, não, depois tu cozinha aí alguma coisa. A gente tem que fritar isso agora. Como é que faz? É só vir por aqui. A gente tem que colocar na frigideira. Na frigideira, eu tô anotando, tô anotando tudo na cabeça. Tô aqui. Tá, só botei aí. Demora muito? A gente não tem nenhuma colher pra virar a carne. Ok. Vai na mão. Não sei. Ai! Meu Deus! Eu queimei o bife. Meu Deus! Vem cá, vem cá. Meu Deus do céu! Não tem problema. Ai, tá quente. Oh! Oh, vem cá, deixa eu ver tua mãozinha. Eu queimei o dedinho. Oh, meu Deus do céu. O que você tá fazendo? Beijinho, Sarah. Beijinho. Pronto, pronto. Passou, passou. Melhorou? Acho que sim. Acho que você tem que botar aqui na água. Vem cá, vem cá. Na água. Bota aqui na aguinha, senão você vai ficar com o dedinho enrugado de queimado. Obrigada, Doug Day. Você sempre faz tão gentil assim. É claro que sim. Cuidado dos amiguinhos, né? Amiguinhos, né? É. Eu acho que já tá muito melhor agora. Ah, que bom. O que tem que fazer agora? Oh, na verdade o bicho ali tá sujo, né? Deixa eu lavar um prato pra nós aqui. Você vai lavar o bife? Não, eu vou lavar o prato aqui pra botar o bife. Esse bife tá sujo já, deixa que eu como ele. Não, tá sujo não. Tá gostosinho, bonitão. Você vai ver que ele caiu no chão, ele caiu ali e depois caiu de novo. Ah, detalhe, detalhe. Mas na verdade tem que fazer dois pratos, né? Um pra mim e um pra craft. É verdade, você vai sair com a craft, né? É, ela é muito gente boa. Você gosta dela? Ela é bem amigona. Ah, não muito. A craft, ela é meio snob. Snob? Não acredito. Por que que ela é snob? Porque ela é inteligente. Ela é tipo a nerd da sala e ela fala que eu só penso em comida. Ah, você não pensa em comida não. Você pensa em bebida também, né? Faz sentido, você me conhece tão bem. É, mas diz que você não gosta de um milkshake. Eu adoro milkshake, principalmente de alfomaltine. Ah, eu também, eu te conheço, Pig. Depois a gente vai no McDonald's quando tomar lá um, então. Você tá me chamando pra sair daqui daí? É, pode a gente tomar um alfomaltine. Você tá aqui me ajudando e eu vou lá e te pago o milkshake, que tal? Até que é uma boa ideia. A gente poderia sair tipo amanhã, né? Então, pronto, amanhã nós vai, então. Mas vai, nós temos que terminar os pratos aqui. Ah, é claro, deixa que eu ajudo. É, batata frita. Vamos fazer batata frita. Batata frita, bora. Como é que faz? Precisa de batata? Não, cebola, Dança. Ah, então eu vou pegar a cebola. Eu tô só brincando, eu achei que essa pergunta foi bem boba. Segura. Errei. Segura a outra aí, pega. Ah, a gente primeiro tem que cortar a batata. Não vai se cortar. Ó, vai ver se eu vou cortar direitinho, vai. Aqui, né? Calma, já falei que isso. Tô pegando direito. Rapaz, tá afiada essa faca, hein? Tô pegando direito. Mas assim de lado. Assim? É. Ah, tá. E aqui, segura. Mãozinha aqui. A mãozinha fica meio que assim, assim de lado. É, você usa os seus dedos pra não se cortar. Ah, entendi. Agora entendi. Ó. Assim. Ó. Olha lá, ó. Foi. Valeu, pig. Mas parabéns. Até que você é bom nisso, baggy baby. Eu sou bom. Faz o que com isso aqui agora? Tá pronto? Você não pode comer batata frita crua. No caso, batata crua. Faz sentido. Não é assim. Não é na frigideira. É no óleo quente. Mas foi aqui que fritou a carne. Como é que eu vou saber? Mas aí é tipo pra selar a carne. Não vai fritar ela totalmente. Entendi. Aqui? É aí mesmo. Cuidado que ela vai queimar desse jeito. Você cozinha faz quanto tempo, hein, pig? Ai, gente, isso aqui. Ai, que quente. Desde que eu senti fome. Ai, meu Deus do céu. Você se queimou? É quente. Você meteu o seu mão no óleo quente. É claro que vai estar quente. Eu tenho burro. Você não é burro. Não, você só é alisado. Meu amor. Obrigada. Vou botar na água aqui, tá? É doido. É, mas então, Noguze. Ai, bem melhor. Você vai sair com a Craft, né? Ah, eu vou, né? Chamei ela pra jantar hoje, que eu não tinha saído pra jantar com ela ainda. Eu achava que você gostava da Bob. Ai, 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 ai. Eu tô, entendeu? Eu sou solteiro, tô aberto a novas experiências, entendeu? Eu já saí com a Bob um dia, não deu muito certo. Aí, agora eu tô tentando sair com a Craft, com a coisa. Depois tem a Hop também, né? Você então tá aberto a novas experiências, né? Ah, eu tô. Eu tô. Sabe como é que é, né? A gente é jovem, tem que aproveitar a vida, né? Eu só não recomendo a Hop, porque o Tietnep tá de olho nela e ele vai acabar... Você sabe que ele é meio... É, desci o medo, então é melhor não bagunçar com a Hop, não. Tá solteira, piz? Eu tô sim, sou casada com a comida de Jesus Cristo. Ah, tá, 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 tá. Mas, daqui tem. É, não é por nada, não, mas eu sei fazer um monte de coisa legal. Tipo, bolo. Bolo, eu gosto de bolo, viu? Bolo de chocolate, bolo de cenoura, com a churro de chocolate também, meu favorito. Todo mundo gosta de bolo, ele é muito legal. Eu também gosto de sair para locais, tipo, restaurantes e lanchonetes. O Bubba, ele tava de olho em você, que eu tô sabendo, hein? Ah, mas eu não ligo pro Bubba, o Bubba, ele acha que ele gosta de mim, ele... Ele só gosta de... de... é... livros. Livros? Ah, na verdade, eu acho, na verdade, que o Bubba tá gostando da Craft. Eles têm tudo em comum. A Craft gosta de cores, ele gosta de livros, e livros têm cores. Talvez eu venha, eu não sei, né? Eu vou sair com a Craft hoje, mas... sem problema, sem problema. Ela deve tá saindo com você só por fome também. Acontece, cara, tá sozinha. Nossa, só por fome, não acredito. É, ela deve ser meio bobinha, porque você é um cara muito legal. Tu acha, é? É, você é bem divertido. Hum, para, 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 ó, para que eu já tenho quanto mais carne, menina. Para com isso. Mas eu sou bonito mesmo. Desculpa. Você também é bem bonita, sabe? Mas foca, foca, as batatas ali, ó. Não, eu vou pegar os negócios de batata. Rapaz, o que tá acontecendo aqui, hein? Dog Day tá aqui. Eu vou contar com você para deixar as batatas aqui dentro bem quentinhas. E eu tô bem apertada, então eu vou no banheiro. Tá bom, vai lá, vai lá. Eu cuido aqui, sem problema. Eu também. Eu já volto, tá? Eu não vou demorar. Sem problema, vai lá. Eu não queria que o Dog Day saísse com a Crepe. Ele é um cara muito legal. O que eu posso fazer? Eu poderia lhe falar com o Cat Map, ele é o melhor amigo dele. Talvez saiba como me ajudar. Ah, tem alguém me ligando. Deixa eu ver quem é. Alô, quem é? É, oi. Eu sei que eu não sou muita de ligar para você. Não entenda mal. Mas eu queria um conselho seu. É, de preferência mata e joga no banheiro. Eu não faria uma coisa dessa, só se fosse um prato de comida. Mas, é que o Dog Day, ele é meio legal, né? Não, eu já tentei comer ele também. Não deu muito certo, não. As perninhas dele é muito cabeluda. Para um segundo, eu entendi mal. Mas não é isso. É que o Dog Day, ele vai sair com a Crepe hoje à noite, não é? É, todo dia, é isso, né? Não sei, ele falou na aula que ele ia fazer a janta para ela. Então, é que eu queria te perguntar uma coisa. É que talvez eu conheça uma amiga que está interessada nele e não queria que ele fosse nesse encontro. Eu já falei que eu não gosto de Dog Day, eu quero que ele se lasque. É, por isso mesmo, contra a felicidade dele. Ah, e que motivo de ligação é esse daqui que eu não estou entendendo ainda? É, você não consegue distrair a Crepe pela não, eu não encontro. Tipo, vai sair com ela ou chamar ela para fazer alguma coisa ou dar um jeito nela? Ah, distrair, né? Não, claro, eu consigo distrair ela assim, tipo, distrair, né? Tipo, distrair daquele jeito, né? Exatamente, eu acho que jeito. Como é um unicórnio, é um ser muito específico, sabe? O meu pagamento tem que ter à vista. À vista? É, o que você quer? Você tem 100 mil reais aí? Sem mil reais não, mas eu posso te dar uma maçã mordida. Não, isso não está no meu orçamento. Mas é porém, claro. Eu quero um sanduíche de atum, eu quero um sanduíche de atum. Ah, sanduíche de atum. Aquele atum nível 5 que você tem guardado. Eu posso te dar uma coisinha de frango. Não, eu quero atum, eu estou namorando aquele atum que você tem guardado na geladeira há um tempo. Ah, legal, mas eu vou querer um serviço bem feito, então. Bom, eu preciso dar a cabeça dela ou não? Do que você está falando? É como prova, né, que eu consegui o trabalho. Eu não entendi direito do que você está falando, mas pode ser. Eu tenho que ir embora, o Doug Day passe e vim a qualquer momento. Tá bom, tchau. Ah, cheia, Creft. Deixa eu ir até ele, deixa eu ir até ele, pra ver se ela quer uma carona. Oi, Creft. Oi, o que foi? Oi, Catnap, você tem carro? Ah, sabe como é, né? Essa vida é complicada, mas eu ainda tenho meus luxos. Tá indo pra onde? Ah, eu tô indo pro encontro com o Doug Day. Hum, enquanto tirinha os dois, hein? Do que é a carona? Eu te levo até lá. Ah, eu aceito, eu tava indo pegar o metrô. Ah, entra aí, vai, entra aí. Tá legal. Pode sentar, de preferência. É no banco, viu? Obrigado. Desculpa, é que eu sou o não-centanês. É, sabe qual o nome do restaurante aí? Ah, ele passou aqui no Zap. Eu te envio. Hoje o dia tá lindo pra um encontro, não é? Não, o dia hoje tá de matar, né, com esse calor. Ah, não tá tão quente assim. Não, na verdade tá quente sim, tá um calor de matar, nossa senhora, não é? Hum, deve ser porque você é um gato e o gato tem muito pelo. O que que tu tá sentindo hoje? Tá com calor de matar hoje ou não? Eu tô meio com vergonha pra falar a verdade. Eu vou sair com o Doug Day e ele é tão legal comigo. Eu tava esperando esse encontro por tanto tempo. Ô, Crap, só uma pena que a viagem vai ter que acabar por agora, viu? Desculpa. Hã? Já! Já, prato finalizado então, né, Pig? E esse aqui que eu tô do PF, então é? Esse mesmo. Você fez um bom trabalho, Doug Day. É, olha só, bonitão. Já tá na hora, eu vou levar os dois pratos ali fora, então. Tudo bem. Vamos esperar ela. Mais forte, Doug Day, eu espero que dê pra ela. Certo. Obrigado, Pig. Tchau, tchau. Ah, meu Deus. Cadê a Crap? Tá, não vai vir nunca, não? 15 minutos atrasada já. A comida já tá esfriando aqui, tem que botar no micro-ondas depois. Espero que tenha ali, vai ficar borrachada aqui a comida, pô. O que será que deu com ela, meu? Oi, Doug Day. Eu trouxe uma salada pra vocês, mas... Cadê a Crap? Já tinha salada do prato aqui. Sei lá, tá atrasada a meia hora, não tá respondendo minhas mensagens. Será que ela me deu um bolo? Talvez ela tenha achado um cara melhor, mas pior, porque você é o melhor. Então, você quer falar que é melhor do que eu? Ninguém é melhor do que eu. É verdade. Talvez ela tenha sido outra coisa mais importante pra fazer. Não é possível que ela deixou aqui, me deu um bolo. Ô, senta aí, Pig. Vamos comer aí, vai. É sério? Vamos desperdiçar a comida. Então, isso aqui é tipo um encontro substituto? Ah, é pra nós desperdiçar a comida, né? Mas a gente... Não desperdiçar a comida. A gente pode fazer um encontro depois. É, é. É, cara, é claro. Eu vou comer. Aproveita, hein? É, a gente cozinhou tão bem. Ficamos aqui mó tempão cozinhando, né? Com tanta amor e carinha. Essa comida é gostosa. Vamos aproveitar, né? É verdade. Eu espero que esteja muito bom. Igual você. Muito gostoso. Para, para. Você tá me sentindo sem graça, assim. Desculpa. É meu primeiro encontro. É minha primeira comida, né? Quem tá? Tá, tá. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Graças a Deus. Achei assim. O que a gente deve tá fazendo aqui? Coligência aqui, pessoal. Coligência, pessoal. Tem salada aqui, ó. Quer salada? Ah, não. Eu vim pegar a minha comida aqui. Eu reservei um sanduíchezinho de atum. Eu vim pegar aqui agora. Ah, não sabia que tá fazendo isso aí, não. É claro que ele dá pra fazer sanduíche de atum. Conversa com a chefe aí, ó. Oi, 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 pig. Eu deixei ele dentro. Pode vir aqui. Ah, deixa eu. Eu vou. Desculpa aí. Tá parado o encontro, viu? Eu vou lá pegar o encontro. Não é do encontro, não. Relaxa. Vai lá, vai lá. E aí, como é que tá o encontro? Ele me chamou pra comer com ele. A comida tá meio fria, mas pelo menos é com ele. É, e como prova aqui que eu fiz o trabalho, tá aqui o chifre dela. Ah, o quê? Catnab, o que é isso? Trabalho feito. Agora eu quero o meu pagamento, né? Isso é o chifre da Craft? Eu só dei um fim nela. Não tem nada de errado nisso. Agora eu quero a minha recompensa. Cadê? Catnab, não era pra ter matado ela. Eu era só pra ter distraído, pra ela não vir pro encontro, que não é le... Oxi. Detalhes. Ah, tudo bem. Pelo menos o doggy de agora é só meu. Eu não ligo, me dá minha comida. Tá bom. Aqui, Catnab, seu sanduíche. Foi bom. O que será que eles vão conversar lá dentro, hein? Ih, Bob! Tá fazendo loja isso aqui, é o restaurante dos Smiley Critters, é? Todo mundo vem pra cá. Senta aí. Senta aí, pode comer. A parte do chão não era trato não, né? Mas tudo bem, né? Tem pra onde? Aqui, não. É a Bob? É a Bob onde? Ah, a Bob se tornou lá com o Dog Day. Ele se arrumou um bom casal. Catnab, eu tenho um serviço pra você.